Bom dia pessoal, bom dia para minha dona de casa, bom dia para quem nos assiste todos os dias. Gente, hoje dia nacional do trânsito, para você que está nos assistindo. E hoje nós temos uma matéria muito especial, tá? Com a gerente de educação do trânsito da Agetran, Ivanise Rota. Você vai gostar, vai estar fazendo uma receita juntamente comigo, falando um pouquinho do trânsito também para você, nesse dia tão especial. E hoje gente, tem uma receita com produtos da Belo Alimentos. Olha só, estou utilizando aqui o bacon da Belo, vou porcionar, vou te mostrar como é. Lembrando que a Belo tem uma gama de produtos que você pode ter em casa, que tem muita qualidade, tem muito bom preço. São duas coisas que você pode conciliar e ter produtos qualificados na sua casa, para servir a sua família. Olha, você vai ver que compensa comprar uma manta grande, tá? Que eu vou porcionar para que você veja. Vamos lá. Eu já vou pegar uma tesoura aqui, já vou abrir essa minha, essa minha embalagem. Gente, além do bacon, você encontra calabresa, você encontra vários produtos da Belo. Olha aí, já estou cortando, plástico bem firme, para você ter segurança. Tô tirando aqui, olha que manta maravilhosa, desse bacon que nós temos aqui. Vamos lá. Aqui já vou porcionando, você vai porcionar, pôr em saquinho, ó. Olha a qualidade desse bacon, gente. Cortado aqui, olha só que pedaço bonito. Você pode congelar, gente. Vai colocar no saquinho, vai porcionar em pedaços, que são porções que você vai utilizar. Gente, tem a calabresa, tem vários produtos em sacos maiores, em porções maiores, para você comprar. E assim, eu vou fazendo esse porcionamento e já vou trabalhar para vocês. Enquanto eu vou fazendo os cortes aqui, eu quero que você anote os ingredientes do nosso macarrão ninho de forno. Para o nosso macarrão ninho de forno com bacon, nós vamos precisar de 150 gramas de bacon cortado em cubos, uma cebola picada, seis dentes de alho picados, um sachê de molho de tomate, uma latinha de milho verde, dez tomates cerejas cortado em quatro, uma xícara de azeitonas picadas, meio pacote de macarrão ninho, 500 ml de água, uma caixinha de creme de leite, 150 gramas de mussarela ralada, cheiro verde a gosto e orégano também a gosto. Anotados os ingredientes, é bem fácil esse prato, gente. A gente não complica a vida aqui, não. E aqui eu já vou cortando o nosso bacon rapidinho, cubinhos finos. Lembrando você que esse bacon que nós temos aqui é da Belo Alimentos. Olha só, olha que bacon carnudo gostoso, gente. E assim, vamos fazendo o nosso corte e já levar para fritar. Beco aqui no fogo baixo, deixa ele fritando devagarinho. Ok, vamos lá, continuando a receita. O Quevedo gosta dessa movimentação, ele é profissional nessa movimentação de economia para você. Um abraço, Quevedo! É isso aí. Vamos lá, então. Eu vou continuando aqui. Gente, enquanto está fritando ali, precisa ficar bem fritinho. Eu tenho aqui o meu molho de tomate natural, tá? Mas você pode comprar o enlatado, aquele molho de tomate, que tem pedaços. Você pode fazer isso. Eu estou colocando já aqui uma cama desse tomate. Você vai ver que receita. Fazemos a cama aqui. Olha o molho de tomate que você prepara em casa, é uma beleza. Você sabe os tomates que você usou. Não tem conservantes. Porém, você pode conservar aí por uns 20, 30 dias. Dá certo. Já vou colocando por aqui mesmo. E vamos dando continuidade na nossa receita. Bom, gente. Cebola, você pode fritar com o alho. Mas eu gosto dela mais presente aqui na minha receita. Aí eu vou fazer isso. Coloca. Ô, Delapa. Tá querendo economizar a cebola, Delapa? Não economiza, não. Olha aí, colocamos uma cebola. Vou colocar o alho. Nosso bacon tá fritando ali, gente. Olha, você viu que eu não coloquei sal. Eu tenho sal do bacon ali, bem caprichado. Tô desligando. Você vê que o bacon da Belo tem pouco óleo. Já vou colocar aqui. Colocamos o bacon aqui. Já damos aquela mexida. Olha só que beleza. Eu vou arrumando aqui. Você vai entender o processo desse prato. É muito fácil. Eu vou pros comerciais que eu preciso dar uma faturada. Aí eu já volto. E a gente continua aqui com o nosso macarrão ninho com bacon. De forno. Você vai gostar. Já colocando a azeitona. Dá uma lavada na azeitona. Antes de cortar. Ou se você comprar ela fatiada. Lava porque tem muito sal. Por isso que eu tô comedido no nosso sal aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar o tomatinho. Você vai falar de lá, mas e o macarrão? Calma. Calma aí que eu já vou fazer esse macarrão ser trabalhado aqui. Olha só. Colocamos o tomatinho. Colocamos o milho verde. Olha só. Você deve estar olhando aqui e falar. Adelapa, forma. Eu vou caprichar aqui no macarrão pra vocês. Chegou o momento. Olha só. Vai enterrando ele aqui. Lembrando você. Você que às vezes quer colocar outro tipo de macarrão. Eu acho que esse é um prato que tem que ser com o ninho mesmo. Tem que ser com ele. Porque você vai fazer essa montagem. Com outro tipo de macarrão não vai dar certo. Né? Olha só. Olha aí como fica perfeito. Quantidade. Agora você vai entender. Fala. Adelapa, não vai ficar muito seco? Calma. Eu vou te mostrar. Vamos colocar agora o creme de leite. Por cima. Você vai gostar. Adelapa tá te falando. Olha só. Colocado o creme de leite. Coloca um pouquinho mais Adelapa. Larga a mão de ser econômico. E agora, gente? Vamos para o queijo. Coloca só por cima um pouquinho. Eu vou colocar uma água. E já vou completar com o queijo. Pós-água. Olha só. Dá uma derramada de água aqui. Pra ele dar o cozimento. Fica gostoso esse prato, hein, gente? Você vai falar pra mim. Ele fica uma delícia. Prontinho. Colocamos a água. Mais queijo. Agora você pode caprichar no queijo. Olha aí. Ok. Orégano. E não pode esquecer o papel laminado. Você já deixa ele cortado do lado, pra economizar. Tô tampando aqui. Você vai levar pro forno por 20 minutos a 200 graus. Gente, a minha massa tá pronta. É rapidão. Já vou tirar pra vocês. Vamos ver a surpresa aqui, gente? Como que tá? Olha isso. Que espetáculo. Você vai comer o melhor macarrão do mundo. Olha que beleza. Gente, ficou pronto. Você viu que imagens bonitas? Agora vamos pra degustação. Olha só. Você pode misturar aqui na forma, tá? Pode misturar. Fazer um bem bolado, como você quiser. Olha só. Macarrão cozido. Delicioso. Quente. Impressionante. Al dente. E o sabor dos nossos temperos marcantes. O molho de tomate, fundamental. Que ele seja aquele que você faz em casa. Bem temperado, bem gostoso, gente. E ele vem num linhozinho, como diz o nome. Bem cozidinho, al dente. Olha só. Gente, eu vou continuar comendo. Mas eu não quero que você saia daí. Tem uma matéria interessantíssima. Vamos fazer uma visita. Aí tem uma receita também bem diferenciada pra você. Você vai gostar. Não sai daí que eu já tô de volta na nossa visita de hoje.